Uma adolescente de 17 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio, que é o homicídio qualificado em razão do atentado ser contra uma mulher na qualidade de mulher. Isso foi na madrugada dessa quinta-feira. O crime aconteceu no bairro Caravelas, em Patinga. Um suspeito é o namorado da vítima, um homem de 29 anos, que inclusive já foi preso. A Gisele Ferreira que está chegando para contar sobre isso. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, de acordo com a ocorrência da Polícia Militar, foram vizinhos que escutaram gritos de socorro dessa adolescente de 17 anos. A polícia foi até esta residência, chamou pelas pessoas que estavam ali, inclusive do lado de fora os militares ouviram os pedidos de socorro da jovem. Como não houve o atendimento, o homem que estava ali dentro, o namorado dela de 29 anos não atendeu, não abriu a porta, a polícia então arrombou a porta diante dos gritos de socorro desta adolescente. Chegando lá, a polícia flagrou o homem em cima desta adolescente e teve que algemá-lo. Usou técnicas ali de imobilização do homem de 29 anos, que tentou resistir à prisão dos militares, Nico. E de acordo com a adolescente, ela disse que os dois ali, né, eles fizeram uso de drogas, bebidas alcoólicas, e que ela não sabe dizer e em certo momento ele se apossou de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, efetuou vários tiros em direção a ela. Por sorte, nenhum dos disparos atingiu essa jovem. O Nico, ali também na residência, a polícia encontrou cinco cápsulas deflagradas do calibre 38 e também cápsulas intactas do mesmo calibre. O homem, de 29 anos, foi conduzido para a delegacia de polícia civil junto, né, com essas cápsulas deflagradas, e a jovem, como ela tinha pulsos com hematomas e os pés também, ela foi encaminhada para a UPA para receber ali atendimento e depois foi liberada. Nico, situação complicada essa, né, felizmente nenhum dos tiros aí, nenhum dos disparos atingiu esta adolescente de 17 anos. Eu volto com você, Nico. É, se a gente pode tirar alguma parte boa, né, Gisele, dessa ocorrência, é exatamente esse o fato dela não ter sido atingida, né, porque no bolso da sua informação tem um tanto de coisa ruim, né, é numa mesma casa trancada, mexendo com droga, a vítima tem 17 anos, né, o outro tem 29, quer dizer, é uma tentativa de homicídio, a polícia vai entender assim, é o fetur de disparos, não acerta, vai para cima da mulher, a polícia presenciou esse cenário, tem que arrombar a porta para entrar, porque a polícia não foi atendida, né, ouviu-se gritos de socorro, quer dizer, é um conjunto de coisas, né, e a ideia da capitulação dessa qualificadora de feminicídio no crime de homicídio é exatamente em razão de tentar coibir isso, né, a força masculina tentando sobressair sobre a força feminina com o uso de violência, de ameaça, de tortura, de tormento, né, essa é a ideia do feminicídio, tentar equilibrar isso, porque algumas pessoas ainda acham que o homem é superior à mulher, alguns querem mostrar isso com violência, né, não se conformam com discussões de relacionamento, de fim de relacionamento, é o cenário que a gente tem, Gisele, infelizmente, infelizmente. Muito obrigado por sua informação.